Seja na rua sem asfalto, luz de poste acesa durante o dia ou mesmo vazamento de água tratada aqui no Jornal do Meio Dia, não importa o problema e em qual cidade ele esteja, tá? Nós vamos mostrar e cobrar das autoridades até que a providência seja tomada, tá? Prova disso, você confere agora na reportagem. O Jornal do Meio Dia está ao lado da população e tem lutado pelos direitos de quem paga caro por impostos que precisam voltar em benefícios. Mas nem sempre isso acontece e é aí que entra o jornalismo da TV Serra Dourada. No problema mostrado é problema resolvido, temos colecionado conquistas que levam alegria, qualidade de vida e dignidade para a população. Nós estamos aqui próximo à rua JC4, no Jardim Curitiba 2, nessa viela que por enquanto ainda não tem nome. E os moradores, cerca de 11 famílias que moram aqui, esperavam há 12 anos, por isso aqui ó, asfalto passando na porta de casa, meio fio, uma rua mais organizada principalmente para essa época de chuva que vai começar e também na época da seca, que aí a poeira tomava conta daqui. E aí o que aconteceu, para que a gente pudesse ver isso aqui hoje? O Antônio resolveu tomar para si a responsabilidade de lutar por isso aqui, não foi isso Antônio? Sim, eu corri atrás pelo seguinte, o Jornal do Meio Dia, sempre eu confiei no Jornal do Meio Dia, eu via as matérias eles fazendo e resolvia os problemas, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, eu vou tomar posição, porque eu falava com os candidatos, tudo não conseguia de jeito nenhum, eles falavam que não tinha jeito, inventava qualquer coisa e não fazia de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? O Antônio resolveu fazer vídeos como esse aí. A saída veio aqui, fez a terraplanagem, entendeu? Falou que vinha fazer a massa asfáltica e nada de vinha. Isso já vai fazer uns sete, seis, sete meses já. Meu esposo enviou essas filmagens lá para o Jornal do Meio Dia, a gente confiou no Jornal do Meio Dia, e eles foram atrás e concluíram o nosso serviço, e está aqui a prova hoje, não demorou muito não. Eu fiquei até surpreso, porque assim, ele falou, eu mandei uma reportagem lá para o Jornal do Meio Dia, eu falei, nossa, sério, sério, no outro dia as máquinas já estavam aqui. E aí a gente ficou, inclusive, super feliz também, por isso aqui, uma faixa agradecendo tanto a CEINFRA, que fez esse serviço, muito bem feito, diga-se por sinal, com meio fio, colocando também o asfalto para a população, e agradecendo o Jornal do Meio Dia. Nós também agradecemos a você e a todos os moradores aqui pela confiança. A gente está aqui na porta da casa do seu juvenil, que é cadeirante, e antes, seu juvenil, a gente está vendo aqui que você está descendo tranquilamente a rua hoje, sua filha te ajudando, mas antes, como é que estava? Eu subi aqui, era de arrasto. Era difícil, né? Era difícil, era difícil. No setor Vila Jardim São Judas Tadeu, em Goiânia, o problema era uma árvore que caiu na porta dessa casa. A situação foi mostrada e a Comurgue rapidamente encaminhou uma equipe ao local. Após a exibição do vídeo na TV Serra Dourada, o pessoal da Comurgue veio e fez a retirada da árvore. Jornalismo sério, competente e aliado do povo. Aí sim, parabéns. No Jardim Novo Mundo, os moradores mandaram uma reclamação para o Jornal do Meio Dia desse poste caído no meio da calçada. Desde sábado, que esse poste se encontra assim, quebrado, exposto. Pedimos providência urgente da Enel, antes que o pior aconteça. Após o problema ser mostrado, equipes da Enel resolveram a situação de forma rápida para a população. Graças à TV Serra Dourada e ao Jornal do Meio Dia, hoje, terça-feira, dia 5, eles vieram aqui e arrumaram o poste. Valeu, TV Serra Dourada. Valeu, Jornal do Meio Dia. Na Vila Bajá, em Goiânia, moradores reclamaram de um vazamento que há mais de 15 dias estava estragando o asfalto. O problema foi resolvido pela Saneago depois de mostrarmos no Jornal do Meio Dia. E ao entrarmos em contato com vocês, vocês nos ajudaram, intercedendo junto a Saneago. Foi feita a solicitação através de vocês e vocês nos ajudaram, o problema está sendo resolvido. Eles estão aqui arrumando, graças a Deus. O povo da nossa rua está muito grato a vocês. Obrigada mesmo. O problema é resolvido. Lá no setor das Nações, extensão em Goiânia, o morador estava na bronca. A prefeitura já teve aqui, disse que não é responsabilidade deles. Fizeram esse buraco aqui para pôr a rede fluvial de água de chuva. E nós vivemos agora com um poeirão miserável. E a prefeitura disse que não pode fazer nada, que não é responsabilidade da prefeitura. Se não é da prefeitura, de quem é responsabilidade, então? Após o problema ser mostrado no Jornal do Meio Dia, a CEINFRA fez o recapeamento da via. Agradecer ao Jornal do Meio Dia, agora está asfaltado, graças a Deus. Eu tenho a agradecer. E se você pensa que é só aqui em Goiânia que o Jornal do Meio Dia mostra os problemas da população, está enganado. Extrapolamos o limite da capital e em Trindade os problemas também são resolvidos, depois que a gente cobra uma solução. Todos os dias a luz está acesa. Quero agradecer ao Jornal do Meio Dia, da iluminação que estava acesa aqui o dia todo. Obrigado, Jornal. Problema resolvido. E se você tem alguma reclamação aí do seu bairro ou na sua cidade, tenha o Jornal do Meio Dia como seu aliado. Porque aqui, problema mostrado é problema resolvido. Que maravilha, né? Como é bom ver tantos resultados apenas em uma reportagem. Isso aí é apenas uma pequena amostra de vários problemas que a gente já resolveu aqui, graças à sua parceria, graças à sua participação. E claro, a gente quer continuar com essa parceria, com essa interlocução com a comunidade, com a sociedade, apontando os seus problemas, apontando esses defeitos aí, essas coisas que o poder público às vezes não resolve, para a gente poder fazer essa ponte e quem sabe buscar as soluções. Você também, se tem algum problema parecido aí no seu bairro, aí na sua cidade, faça como tanta gente que já fez aqui, né, no nosso quadro, problema mostrado é problema resolvido, para a gente poder tentar, né, buscar uma solução para você. O nosso WhatsApp está aí à sua disposição, 985-19-700. Esses já foram resolvidos, esses já estão sendo mostrados aqui que foram resolvidos, mas os seus podem ser os próximos a aparecerem aqui no Jornal do Meio Dia como problemas mostrados e problemas resolvidos. Continue nos ajudando a fazer esse belo jornalismo comunitário aqui, que é o Jornal do Meio Dia.